Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje estamos trazendo aí pra vocês novidades no canal. Em primeira mão pra vocês, hoje, os novos operadores e também a ajuda aí do Guto que vai tá me auxiliando, que ele tá jogando. Faz quanto tempo você tá jogando aí, cara? É, dois dias, né? O servidor de testes. Aí você já tá mais ou menos ciente do que tá acontecendo, já. Sim. Tá. Eu tô ouvindo você correndo, mas nem sei onde é que você tá. Deixa eu ver se eu acho. Mesmo lugar? É. Tô perdidas, cara. O mapa aqui que a gente tá é torre, né? Que chama esse mapa, né? É, torre. Tá, então vamos lá. Vou tentar achar aqui, galera. E eu tô com a Doka Ebi, que ela é a operadora chinesa. Não, né? Acho que é sul-coreana. Sul-coreana, eu não lembro, galera. Desculpa, porque o Tio Metal é meio noob nesse negócio de país. Mas a gente tá tentando fazer o máximo que pode. Então bora lá. Eu vou chegar até próximo dele. Primeiramente eu vou mostrar o recoil. Ô, Guto, o recoil dessa arma dela aqui é zero, cara. É, porque é single-shot, né? É um tiro de cada vez. É um tiro de cada vez. Quer dizer, se você quiser matar o cara, é rapidão. Não tem essa. E ela é forte, hein? Sim. E você viu a secundária dela? Ela tem duas SMG. A secundária dela é bem... tem um recoil bacana, hein? É. Mas elas são muito boas, as EMGs. Ó, vou descer. Vou indo aí. Tem a match aqui, ó. Vou tentar achar o Guto. Por que eu quero achar ele? Pra gente... pra me mostrar o especial dela, né? Pra mostrar o que que ela faz. Eu acho muito bacana, galera. Opa, tá... O defensor também. Boa. Ó, ele tá aqui, ó. No caso, ele tá com... qual é o personagem que você tá? É o defensor. É o defensor. Qual que é o gadget dele? O que ele faz? Ele tem isso aqui, ó. Ó, você tá com o drone na mão aí? Tô, peraí. Vou soltar um drone. É, lança aí e fica olhando pra mim. Se liga. Ó, imagina que você tá dronando e pra achar um defensor, né? A minha habilidade é isso aqui, ó. Pronto, galera. Ele some. Sumiu. Eu tô na sua frente. Ó, eu tô olhando aqui pro seu drone. Eu tô parado aqui, ó. Só que você não consegue me ver. E na grande realidade, o drone nosso, ele fica com esses... Tipo, chuvisco na tela, mostrando que realmente tá aqui. Só que eu consigo ver o laser dele, ó. Tá vendo? É, é verdade. É, a pessoa tem que ficar atento. Então, se você for jogar com ele, o correto seria o quê? Tirar o laser da arma pra não caguetar a posição, porque dá pra ver o laser, né? E tem um tempo também. É que nem a caveira, né? Sim, ela tem um tempo. Só que é bem maior do que o da caveira esse daqui. Tá, e o que ele tem mais ainda? Ou é só isso, no caso? É, na verdade, é só isso. Aí, de... De... De itens assim que ele tem, né? Ele tem o arame. O arame normal. Ele tem aquela granada de impacto, né? Se eu não me engano. Ah, ah. Então, beleza. Agora, o que que a Docaeb tem, cara? A Docaeb, ela tem a arma on-shot, né? Que no caso, ó... Que no caso, é bem... Bem estável, ó. Só que a outra... Olha só, sobe pra caramba, cara. Ah, e eu esqueci de falar. O defensor também tem essas duas SMGs que você tem, sabe? As secundárias, ó. A mesma coisa. Ah, entendi. O recoy dela é bem de boa, né? Ou não? É mais ou menos. É, não dá pra segurar muito bem, não. É. É, sobe bem. Então, galera. E o que que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Eu vou ficar aqui, ó. Atrás da parede, tá? E vou fazer o seguinte. Vou agachar. E vou usar meu especial. Eu tô ouvindo o celular dele tocando. O que que acontece? Eu venho aqui, ó. Ele toca o celular. Desarma o celular aí. Ó, ele vai começar a desarmar o celular. Nisso daí dá pra mim matar ele. Quer dizer, você consegue ouvir, né? De longe, ó. Hackei de novo. Ó, hackeei. Você consegue... Ó, você consegue ouvir, sabe que ele tá aqui. Você vem e mata ele. Entende? Então, quer dizer, isso daí vai ficar bem apelativo. Por quê? Porque quando a pessoa tá desarmando o celular, não tem ação. Não tem outra ação. Ele tem que ficar com o celular na mão pra desarmar. Então, quer dizer, automaticamente, isso daí é bem bacana. Então, agora, o que que eu vou fazer? A gente vai reiniciar a partida aqui. No caso, se você quiser me matar ou eu matar você, você que veio. Pra gente tá trocando, né, de personagem. Aí eu vou com ele e você vem com a Zofia, no caso. Se você quiser matar, pode matar. Boa. Então, galera, agora a gente vai fazer o inverso. Eu vou com ele, né, pra mim tá mostrando pra vocês na câmera dele. E depois, ele vai com a Zofia pra mostrar o que que a Zofia faz, no caso, né. E é bem bacana. Oi. Uma coisa que eu esqueci de falar, né. Essa do Kaeb, quando ela mata algum defensor. Na verdade, quando qualquer defensor morre, ele deixa cair aquele celularzinho que ele usa pra ver as câmeras, né. Aí tá, é isso. É, aí ela pode ir lá em cima do celular, hackear. E todos os jogadores do seu time, né, do time atacante, eles têm acesso às câmeras do mapa. Ele tem acesso às câmeras e também, pelo que eu saiba, os drones inimigos também, né. Não, não tem. Não, só as câmeras, né. É. No caso, eu estou com ele aqui agora, galera. Vocês podem ver. Temos o arame, né, que é o básico. O arame. Deixa eu ver aqui as câmeras, como é que tá aqui. É que no caso da segunda habilidade de arma não ia dar pra testar, né. Porque se você matasse ia acabar a partida. Não ia dar pra... É, então. Mas no caso, é bem bacana isso daí. Deixa eu ver aqui, ó. Tem tudo aqui, galera. Deixa eu ver. Deixa eu ver o record da arma dele, só pra gente testar. Ele chega a ser um record quase igual da... Da Scorpion, ó. Da ela, cara. Basicamente, dá pra segurar de boa. Ele sobe pra cima um pouquinho pra direita. Então, quer dizer, dá pra dar uma segurada de boa. Agora, espera... É. O mapa é grande, galera. O mapa é que a gente tá aqui. Eu tô na parte de cima. Bem na parte de cima mesmo. Aqui tem alguns lugares pra tá explodindo aqui, no caso. Eu acho. É. Deixa eu ver se é. Não, não dá aqui. Não tem granada, não tem nada. E esse gadget dele que ele tem, no caso, essa habilidade, ela é infinita? Sim, dá pra você usar quantas vezes você quiser na partida. Ah, tem um tempo, né? Como se fosse da caveira. Mas você usa quantas vezes? Achei. Aí, pronto. Ele me achou, galera. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a habilidade, tá? Pronto, usei a habilidade. Só que, no caso, você não tá me vendo, né? Não. É que eu tô sem o drone, né? Se eu colocar o drone, aí eu não te vejo. Então, quer dizer, isso daí é uma forma de camuflar os drones. Quer dizer, aí, por exemplo, eu vou e... Pumba! Tirei. O que que acontece? Eu apareço... Normalmente. E ela, no caso, a Zofia, o que que ela faz de diferente? Qual que é o gadget dela? É assim, ela tem isso daqui, ó. Que é como se fosse aquele lançador da Ashe, sabe? Hã. Ela tem duas granadas de impacto, como se fosse aquelas dos defensores. Hã. E também tem duas granadas flash. Que você lança ela, e eu não sei quanto tempo demora pra explodir. Só que no caminho, se você lançar a granada de flash, e ela chegar perto de algum defensor, ela vai ativar e vai cegar ele, entendeu? Ah, entendi. Vou testar a arma que explode aqui, ó. Será que essa parede é pra explodir? Dá. Olha só. Eu venho aqui. Aí, aí sim. Só que ela explode na hora, né? Ela não tem aquele negócio igual da Ashe, que é, no caso, explodir de vez em quando. Não, ela explode na hora, né? É, ó. Boa. E a outra, qual que é? A outra, é essa aqui, ó. Por exemplo, eu vou lançar uma granada pra lá. Ela vai depurar pra dar uma flash, né? Ah, ela é de... Se eu lançar bem em você, ela vai já ativar na hora que chegar em você, ó. Ai, aí eu fico stunado, ó. Igual a ela. O stun é igualzinho. Igualzinho, igualzinho. E tem uma curiosidade. É... Quando a Zofia, ela cai numa trap da ela, né? Ela... O efeito sai mais rápido. Porque elas são irmãs, né? Na história do jogo, elas são irmãs. Hum... E ela tem, tipo, uma certa resistência. Se a Zofia cai numa trap da ela, o efeito sai mais rápido. Entendi. E a mesma coisa com a ela. Se ela é stunada pela Zofia, o efeito passa mais rápido. Então, basicamente, é isso daí, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Eu sei que foi pouco. O básico aí, o Guto me ajudou aí. Mas, assim, o jogo em si vai ter mudanças, tá? Eu vou estar postando esse vídeo pra vocês ainda hoje, né? Porque eu tô ansioso pra estar mostrando esse vídeo. Eu quero mostrar tudo, o que eu puder. Eu quero pegar firme no Rainbow Six, no PC. Quero pegar firme no Rainbow Six, no console. Mas, principalmente, no PC, galera. Eu quero uma galerinha boa pra jogar no PC, tá? Então, se você gostou, já sabe, né? Like, favorita, se inscreve no canal do time metade. Tamo junto, é nóis. E muito obrigado aí, Guto. De nada, mano. Tamo junto, é nóis.